E os beneficiários do auxílio emergencial ganharam mais uma facilidade para utilizar o dinheiro. É uma nova forma de pagamento digital. Na farmácia, na loja ou no supermercado, é comum o cliente pagar a conta usando um cartão magnético. Mas a partir desta sexta-feira, os brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial vão poder fazer pagamentos nesses locais apenas com o celular, sem a necessidade de cartão magnético ou de dinheiro. Para isso, o cliente deve acessar o aplicativo Caixa Tem no próprio celular e selecionar a opção Pagar na maquininha. Automaticamente, a câmera do aparelho vai abrir. Aí, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece no visor da maquininha. Em seguida, o cliente confirma o valor da compra e pronto. Mais de 3 milhões de estabelecimentos físicos aceitam o Caixa Tem. E atenção, o cliente não precisa usar o pacote de internet que possui para acessar o aplicativo e fazer o pagamento. Exatamente para atender a população mais carente, que é exatamente o foco desse benefício.